A torcida, aliás, que torcida maravilhosa, daqui a pouquinho o Gabriel Marques vai pegar ali também a torcida, você vai ver aqui a casa cheia da cidade, a Carlos Alberto Alves, e como eu vinha falando, então a S&C deve realmente jogar o recupamento embaixo do braço, no final de contas, no sol quente, 30 graus aqui em Itajaí, tendo essa vantagem, se necessário é invitar a casa aí pra cima, a responsabilidade que eu estou vendo, no momento em que eu estou vendo, Já passando até uma equipe no Flamengo, meu caro Luiz Fendi Além de falar assim, é o Pruno Henrique com a camisa de rappor, o número 8 é o Thiago, o chilico Abracete, mais à frente, o Vanderpaal, o camisa número 10, o leito, o leito, reste no 11, o camisa 9 é o Cali, 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 Cali... Cali, 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 Cali... E o camisa 25, o predicting CAD, o ganho da turnha do翔 da igreja, depois que o Camilo Arta, com isso do Clube... Calcio ou Calil? Calil! Calil, né? Calil! Calil! Calcio não dá, né mano? Calcio não dá, né? Calcio não dá, né? Lá vai descendo a equipe do Flamengo já e bateu na grande arada. Você perde pela linha de pando. Esse é o Teorio Pá por essa equipe do Flamengo já na primeira descida. Eu tô vendo ali o camisa número 27 da equipe do Flamengo. Daqui a pouco... Daqui a pouco ele vai... O Spades vai falar quem é o camisa número 27 da equipe do Flamengo. Pé para a cobrança do escanteio. Já põe a bala em primeiro palo. Sai o goleiro. Aparece para cortar a zaga da equipe. Tá sempre sem bater o Espírito de novo. Pediu pêlote a equipe do Flamengo. Eu quero você, meu caro no Spades! É o Flamengo que já leva a conversa nesse jogo. É o Flamengo. É o Flamengo. É o Flamengo. E lá vem o Acepsen. Olha a bola tocada. Segura a Eder agora. Segurando lá. Não vai no rebote. Já tenta dar um gol para a equipe da casa. A equipe da Acepsen. Vai sem a bola. Éder já faz o lançamento de bola. Direto. Fica botando ali. Opa! O Júnior voltou a jogar. Seguindo. Banda no taco. Vai se cair no botar não. O que que o Jassiel quis fazer agora, Luizinho? É, o Jassiel atacou. Atacou no taco. E o Mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Esta é a segunda partida da semifinal da Copa Interligas. Daqui a pouco vamos saber um outro jogo que vai decidir um outro finalista da Copa Interligas. O primeiro jogo. Dois para a equipe da Acepsen. Um para o Flamengo. Lá na aconchegante pela cidade de Jaraguá do Sul. Lá vem descendo de novo a equipe do Flamengo. Bom nomeado. Corta de qualquer maneira. Zaga da Acepsen com o Sassi. Sassi domina. Toca a bola. Aparece uma responsabilidade. Agora vai ficando com o Alcim. O Alcim perdeu. Lá vem o ataque do Vormilhão da Cidade Nova. Linda jogada lá para o Evertinho. Lá vem o Evertinho. Cruzou na grande área. Estica! Oberto de qualquer maneira. O Wellington. Escanteia para a equipe da Casa Luiz. É, agora o time da Acepsen. Lá no esquerdo. Na parte do Vormilhão. Lá no esquerdo. Na parte do Vormilhão. Lá na área. Mais um campeonato. Lá na área. 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 A bola foi lá para o outro lado. . Troca bola. Está murcha a bola. Já pediram lá para a Waazeta. T toe ca bala. Exatamente. Sergião. Como a gente, Como a gente já esperava. O Flammn veio para cima. Realmente fomos com as iniciativas. É o que estamos fazendo... O Recife 100 joga no contra taque. Agora, um bom contra taque da Acepsen. Quase deu resultado do gol. E esse é o trabalho que a CPC vai fazer, né? Vai, olha lá, olha lá. É, porque quem tem que buscar o bom é a equipe de joga no sul. Tira a joga da equipe do Rio Negro. Ela não aparece agora para o campo, ela está jogando o jogo de novo. Ela vai se fazer o jogo de novo, ela vai se fazer o jogo de novo. De lado, a minha pessoa vai favorecendo a equipe da casa, a equipe da A CPC. Estamos chegando para os 4.25 desse primeiro tempo. É um placar de 0 a 0 aqui na cidade de Itajaí. Além da cidade portária, considerada a segunda cidade mais limpa do mundo. A cidade de Itajaí, Itajaí, Itajaí aqui em Jaraguai. Não, coisa linda, né? Jaraguai, Jaraguai. A cidade mais segura de Santa Catarina, né? É verdade. Fala, meu caro, Luiz Mendes, velha no detalhe. Na outra semifinal, a Copa Interligas tem a presença de Cerco City. E na Miraba, na Miraba, Cerco City, na Miraba, o primeiro jogo ficou 1 a 0 para o Cerco City. Ambas as equipes lá de Itajaí, que decidem também hoje a semifinal, a outra semifinal, para saber qual será a grande final da Copa Interligas. Vamos pegar a bola aqui, Luiz. Vamos pegar os craques, né, Dudu? Exatamente, eu tive o jeito dessa bola entrar aqui na nossa cabine, porque realmente está sem craque aqui dentro. Vai ser bonito. É isso aí. Bala dominada aqui com o sistema defensivo da equipe da casa. Olha que jogada ali, a guarda do Rio de Janeiro, que é o Palatão. É isso aí. E com a bola pela lente, lá para trás, para o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, fica dominado ali. Estou vendo aqui no 17 da equipe, está sempre sem, hein? O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. A gente tem como amador, né? A MagicBet777, que é uma apoiadora do história, se propôs a fazer essa parceria com a Copa Interligados, transmitindo esses jogos finais. Provavelmente não, estará na final, transmitindo a final Mas pra isso a gente pede uma ajuda muito simples de vocês Curta, compartilhe esta live e se inscreva no nosso canal É importante isso, a TV Médico Bete 777 A partir de agora está o Rio Mar Vai focar no esporte amador Então você que gosta do esporte amador Você que faz o Super Bowl Amador em especial Faça esse favor, entre na nossa página Curta e compartilhe esta live E vamos chegar a 100 pessoas a ouvir Então eu tenho certeza que nós vamos chegar a 100 pessoas Mas também, se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações Que é muito importante pra TV Médico Bete 777 Olha a volta cobrada Oh meu Deus do céu Clodiu na barreira, apoia o cavaleão de lado Lateral favorecendo a 100% Lá o mais preparado para poder O Sassi Sassi, lá pela sombra O Sassi gosta de entrar no seu filho Daque chegou o segundo Dia 2 Lá o Néstor Lá o pedido Jair de impressed E ação Baile Hoje o primeiro jogo começa, começa a começar, começa a avançar, começa a avançar a bola, vai fazendo a ligação através dos meios, não está mais justificando o começo do jogo, o Flamengo tem que se atentar, a ordem é a passada, o Flamengo tem que se transformar. A lateral favorecendo a equipe romaneira de Jaraguá do Sul, bola dominada lá agora com o Luizinho que é o capitão da CPC, brigou e o Arte vai marcar a falta, na verdade quem marcou a falta foi o auxiliar número 1 e corre lá pelo outro lado, certo Luiz Mendes? É, TV México, Bet 777, por que 777 e não 666 meu caro duveteiro? Porta, a marca é definida pelos gestores de marketing, né, mas o 777, o 777 como é conhecido, ele é tradicionalmente ligado a apostas, a sorte, a 777 é muito da perfeição, né, o 777 é muita sorte, por isso que a MagicBet aceitou o desafio que tem na sua marca 777, puta, compartilhe-se, esse é o nosso canal hoje. Beleza, lá vai descendo a equipe da CPC e aqui pelo setor direito, bola colocada para o Chaciel, tentou fazer o cruzamento, ela se perde pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Flamengo de Jaraguá do Sul, vai se preparando para recorrer a bola de Júlia, E aí, eu vou com a bola, bola, lá na cidade do Parque Branco, é o torcedor marxilista que está aqui no estádio, é, Carlos Roberto Alves, vai acompanhar-se a transmissão da web catarina, da rádio linguagem, com o nosso amigo Jean Carlos Carvalho de Rua. O Brasil Dias em busca da primeira vitória da Série B, no campeonato brasileiro, e também quem joga na Série B, é o Juventus contra o Próspera, lá na cidade de Jaraguá do Sul. Quer falar alguma coisa, meu caro Luiz Mendes? Não, não quer, né? Ah, então tá bom. Luiz, só quer subir aqui, Luiz, eu vou mostrar o meu pra ti. Eu gostaria melhor, vai. É, então vem lá, vem pra Gabine, vem pra Gabine, e no intervalo o Luiz desce e pega as informações em óculos, vai, eu quero ver ele fazer entrevista aí pro jogador. E a bola tá pegando o preço, meu amigo Sérgio. E lá vem o Flamengo descendo de novo o bolo aqui, Bruno Henrique, BH, BH toca a bola, a linda jogada, pintou uma boa jogada, agora lá pro setor direito, vem descendo o Galinho, vai fazer o cruzamento, opa, escorregou lá, caiu, o jogador da equipe do Flamengo. E a equipe da Série B, eu gostaria de dizer só quem quer o 17 ao 17 ao 17. Presta atenção no serviço, Sérgio Luiz, o 17 ao 17. Detalhe, detalhe. Venha no detalhe. O jogo entre Azures e Massimo Dias já começou 0x0, assim como Pérolas, Negras e Fortuguesa do Rio de Janeiro, e do grupo do Massimo Dias e do Juventus, o Caxias a no clacaco, o Matheus Batista, o time a ele ensinando o Iron Man. É, o Caxias tem um dos fortes planteados acostado nas quatro vagas na próxima fase da Série B. E, no 2016, a gente tem o setor esquerdo. É um estádio bonito, né, Saito? É um estádio bonito, né? Saito, já estamos com 75 pessoas assistindo o seu treinamento. Nós vamos chegar a 100. Com a ajuda dos nossos velhos espectadores, nós vamos chegar a 100 pessoas. Então, compartilhe aqui a nossa live, se inscreva no nosso canal que a gente vai chegar a 100 pessoas. Vamos lá, Saito. Está abendecendo o Flamengo Faltar. Falta aí em cima do Calil. Falta que favorece a equipe do Clube Negra, daqui a pouco o Luiz Mendes vai estar aqui pertinho de malas, né? O Luiz Mendes mostra pra gente, né? Esse que é o detalhe. Esse aí não larga, né? Ele não larga. As duas coisas que ele não larga são o microfone e o Sérgio Luiz. Ele não consegue largar. Aí a Raíta me compromete. Conseguiu ativar o chat. Aí a dona patroa em Balneário Camboriú, que está acompanhando também, vai ficar com uma punga atrás da orelha. E se prepara para a próxima fase da equipe do Flamengo. Olha o pepino do bolso pra cima do Flamengo. Já vai ser autorizado pelo Klaus Alexander. Voltando na grande área, sai de soco ao Jean. E o empregado da equipe da Assepsen. Bola colocada ali na direção do Flamengo. Ebertinho domina. Aí o Ebertinho vai descendo. Falta em palco. Falta em palco. Falta em palco. A Assepsen. No cruzamento do Ebertinho pela ponta da direita. A mão se colocou no C, né? Falta em palco. Falta em palco. Falta em palco. Falta em palco. É, Sérgio Luiz. Uma grande jogada aqui da Assepsen. O time da casa muito acionado. O Ebertinho. Camisa 7. Agora ele que estava pelo lado esquerdo. Correndo muito bem pelo lado dele. E cruzando a bola pra dentro da área. Com camisa 7. O Zé Neto Santos. A bola ainda beijou o poste direito do goleiro. E entrou de mansinho. 1 a 0 a 7. E agora aqui no estádio Carlos Alberto Alves. Sérgio Luiz. Aos 14 minutos do primeiro técnico do rei. Exatamente. Como a gente já viu no lado dele. O Zé Neto. A proposta da Assepsen. O Zé Neto. E foi assim que a Sérgio Luiz. 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 Acabou saindo de uma bola. É que o tratamento de Araguaçu. Defendida pelo goleiro da Assepsen. Ficou contra-ataque com velocidade. Uma fase de prazer da equipe do Flamengo. Não conseguiu cortar a bola. E o mortal. O mortal tá queimado. O mortal. Eu nem imaginei que ele bateu. Ele vai ter um gol. Mas ele foi inteligente. Puxou logo para a área. Na outra área. Muita frente da equipe. Da Assepsen. Só teve o trabalho de empurrar a equipe da rede. Com o gol. Nunca tinha um. Piles. Com a pista. Pile. 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 Tem uma missão da equipe. Virar o jogo. Pelo menos pra dois a um. Pra levar para os pés. Pelo menos pra um. 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 pende. Aos tres e seis minutos desse primeiro tempo. Clacardinho. 1 a zero. Se já estava tranquilo para a Assepsen. Com 1 a 0 fica mais tranquilo ainda. A equipe de Flamengo está se jogando no Brasil. E está tomando um contra-ataque atrás do outro. Não adianta buscar o outro desesperadamente e deixar espaço. A equipe da Jair da 7C é muito rápida. O Galeguinho Sassi é muito inteligente e no rápido e tem muita habilidade. Então tem que tomar cuidado da equipe flamenguista. Agora parece que está ouvindo deixar 3 homens aqui atrás. É verdade. Quem vai falar o pastel do jogo? O pastel do jogo. O jogo está na TV, mas o que mete 777. Opa! TV, que 777 vai pagar o pastel para nós. Obrigado também para os nossos ouvintes e telespectadores. E eu acho que já chegamos a 100, hein? Eu acho que já chegamos a 100 e vamos passar de 100. Falta favorecendo a equipe do Flamengo. Vai ser autorizado o Bruno Henrique. Correu, bateu, bateu, passa pela linha do fundo. Tirou com o olho agora o Jean, meu caro Dudu, meu caro Luiz Vendi. É isso mesmo, o zagueiro ali do Flamengo Jaraguá bateu o filme na bola, bateu direto mesmo de longa distância. Quase querendo surpreender o goleiro ali da CF100, mas ele estava na bola, tirou ali só com o olho. Segue agora, tiro de meta para a CF100. 1x0 aqui, a gente vai para o time da casa, para o Carimbano, enquanto agora dá para a final. É verdade, por enquanto Itajaí instala a final, vamos aguardar depois também o resultado da outra semifinal. Pirabeiraba aí, como é que é o nome do outro time? É, deixa eu confirmar aqui para ti já, certo? Deixa eu confirmar o nome do outro time, são dois times lá de Joinville, né? Lá de Joinville, é o Pirabeiraba lá de Joinville, né? Da região da Joinville. É, na pontinha da Serra ali, Pirabeiraba é o P da Serra, né? Pirabeiraba, Pirabeiraba e Cercos. Cercos, 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 sinceramente. Já se viu a América, Caxias, não sei mais quem, Itaú, Filidense, mas Cercos. É a primeira vez, me encontraram Luiz Mendes. É a primeira vez mesmo, eu posso falar com o Cercos. Ô, Cercos, deixa eu fazer um desafio para a nossa equipe agora, para os nossos webes, espectadores. Quero mandar abraço, eu adoro mandar abraço. E para onde que eu vou mandar abraço? Manda aí para nós o seu nome no chat do YouTube, o seu nome de onde você está falando. E para quem eu sou a torcida? Eu quero saber qual é a torcida da nossa live. Então, bota no chat que eu vou ler um comentário aqui. Vou mandar um abraço, eu quero saber de onde que você está falando. Detalhe, sabe? Vem ali, detalhe. Informações de baixo doze aqui, que o nome do time, eu sei, a sede é Cercos. Cercos e Pirabeiraba, tá? Para confirmar aí a informação. Ok. Aí você foi preso e o doze foi embora, né? Tá muito quente realmente e o que eu estou me dando, tem chuva pra mim. Aí nós vamos olhar toda a nossa papelada aqui. Copa Interlinas, a segunda semifinal está acontecendo aqui no estádio Carlos Roberto Alves. É Itajaí. Bola terminada com a equipe. Mandou, ganhou o balão de couro agora, viu, meu caro Luiz Mendes? O zagueirão da equipe do Asepsen mandou pra fora do estádio. É, na vantagem do time da casa, não vai ser bem brincadeira. O zagueiro ali deu um chute pro alto ali, meio despretensioso, né? A bola foi lá em cima, acho que saiu aqui, só saiu no estádio o Carlos Alberto Alves, mas já voltou o jogo aqui com a bola reserva. Segue 1 a 0 pra Asepsen aqui em Cajair. Detalhe aquele jogo. Eu pedi pro pessoal se inscrever na nossa rota, para essa wären possível aí. Eu pedi pro pessoal se inscrever no canal da Magic Mét, em dois minutos, 35 pessoas se inscreveram no canal. Olha que maravilha. Beleza. Tá faltando gente. Nós estamos com quase 100 pessoas ao vivo aqui e tá faltando gente. Pra quem não conseguiu fazer o seu chat, basta eu fechar o que eu tive no primeiro turno novamente e você vai conseguir mandar o seu abraço e dizer a quem está gostoso. É verdade, estamos com 20 minutos, 21 minutos agora no primeiro tempo. Já chegamos praticamente a 100, não chegamos, não batemos 100 ainda. Mas vamos bater no 100 antes dos 25 minutos desse primeiro tempo. Ei, Sergio, eu tô contigo, eu tô contigo. Vamos lá. Tiro de meta para a equipe da Cepsei que vai ganhando o jogo pelo placar de 1 a 0. 1 para Cepsei, 0 para o Flamengo do Jágua do Sul. E vai ter um tiro de meta. O Jassiel, Jassiel correga. Lançamento, lula de cada uma, o papo de companheira, ajeitou, escorregou. Escorregou agora ali o Zeneto da hora de dominar o meu caro Luiz Medinho. É, o Zeneto não conseguiu fazer o domino aí, a bola veio muito lasante, não conseguiu, ele acabou escorregando, lembrando que ontem fugiu aqui na cidade de Caju até a noite, então o campo, mesmo com esse sol aqui escaldante, parece estar um pouco molhado, é um jogador que está tendo dificuldade para dar a bola aqui. Sergio Luiz. E a Béia descer o Vila, descer o Vila, o Zeneto não vai ser o Cepsei. Será que vamos a Pirabao mesmo, não vai ser o Cepsei, 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 não vai ser o Cepsei. A Béia descer o Cepsei, não vai ser o Cepsei, não vai ser o Cepsei. Adora, adora. Adora, adora. Exatamente, tudo vai chegar. Essa é a nossa transmissão, convidaram o melhor danhador que gosta de comer, gosta de falar de comida, viu meu amigo? Mas é tudo assim, a gente sabe que a transmissão é séria. O arco está pegando muito em cima. Entendeu-se que tem que pegar um pouquinho mais embaixo, toda azul assim, que o Cepsei está pegando lá o teto e não está pegando o gramado todo. Quem vence o jogo? A Cepsei ou a equipe do Flamengo? É, vem descendo de novo a equipe do Flamengo, a dança por direito, corta a bola a zaga da equipe, a bola colocada, linda jogada lá para o Jacial. Será que chega? Será que chega? Chegou, faz o cruzamento da gana. Bateu direto, ela se perde pela linha de pelo. O jogo está crescendo aqui pelo Flamengo e o Luiz Redinho. É, a nossa remorce, o Jacial, ele que realmente mudava a danada, o goleiro que já estava sem a bola. Ele cruza a meta, a bola acabou. E do por cima da meta adversária do goleiro do Flamengo de Araguá, não aproveitou o lance, o P5, a bola saiu. É de 1 a 0 para a Cepsei aqui no estádio Carlos Alberto Alves, em Itajaí. Segundo jogo aí na semifinal da Copa Interligas contra o Flamengo de Araguá do Sul, Sérgio Luiz. 24 minutos, 24 minutos desse primeiro tempo a Cepsei. Vai linda do jogo pela placada de 1 a 0. O Flamengo jogou um jogo contra o Flamengo ou jogou lá no seu Flamengo? O Flamengo, 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 o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo. Eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que a Luanara Silva, ou a Andréia Gabriela, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo, para todo mundo na torcida pelo Flamengo. E o Anderson Ferreira Rebello, o Abraço de Vinho, Dani Itajaí, Dani Macílio, Andréia Lisse, Dani de Souza também está com a gente. Tenho certeza que essa informação já vai chegar lá de Jarabó do Sul, viu? Ah, então tá bom, porque lá eu conheço o João Marcato, conheço o estádio do Bocafone, que está perto do Rio do Meio, na Barra do Rio, na Barra do Rio. Eu estou ali naquele parque, naquele parque Barra Vindoso, naquela malharia famosa, que eu não vou fazer, né, eu não vou fazer o Parque Barraise, né, não vou fazer o Parque Barraise, né, não vou fazer o Parque Barraise, porque nós não vamos ganhar, do Marcílio Dias, o Caxias vai vencendo o Aimoré, uns 29 minutos do primeiro tempo, com 1 a 0 no Brasileirão, o Campeonato Brasileiro da Série D, Sérgio Luiz e o Ludo Rei. Será que quando é que o Marcílio Dias vai conseguir a sua primeira vitória na Série D? Tá difícil. Tá difícil. Se fazer um misto aqui, ó, entre os jogadores do Flamengo, e dá sempre 100, mas que irá 11 jogadores daqui, eu acho que joga melhor do que o time do Marcílio. Agora, deixa eu mandar um... Deixa eu maltratar essa equipe do Marcílio Dias. Será? Será que é o Altrateiro? Não, 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 não é o Altrateiro. Ô, meu amigo Sérgio, o pessoal tá falando que jogaram no campo do Flamengo mesmo. Eu conheço lá, mas quem só a gente vai falar fazer o final. O bairro, né? É, sabe o bairro. Quem sabe a gente vai falar fazer o final. E também tô mandando um abraço aqui, ó, o Ita, Luiz e a Heloísa, pra cima deles, a Série D, manda um alô aqui para São Paulo, na torcida ao Junior, do Flamengo, feliz, a 4ª da Série D. E vai dormir, José da Série D, a Série D, joga muito. O melhor jogador em campo é o Joy. Nossa lua, né, na Série. Eita que a sua sua está grande. Obrigado pelo carinho da audiência, onde quer que tu estejas. E o que falarem na réplica, quando eu pulo, eu vou chamar o cara do Duque Reis. Se nós fomos pra Jara Guadalho e do Boeja. Não, não. Nós vamos lá no restaurante do Parque do Alves, com a réplica do gol. A gente já sai do mundo do vídeo. Isso. Não dá tempo. Não dá tempo, então não sei lá. Tá bom, então. Vou? Combinado. Então tá bom. Aí tem que pegar o... Aí tem que pegar o... Aí tem que pegar a bola do final. Aí tem que pegar o... Aí tem que pegar o... A bola rogada pela linha de lado, lá pelo lado, aparecendo aqui no Oclareiro do Luiz Lundi. Agora o Camisa é invidável, se mandando aqui pelo lado direito mais lateral para esse desafio da nossa Já vem na taça do Céreo de Luiz, a luta de postura do Céreo de Luiz Agora o Camisa é chamada para 27, o Camisa é invidável, 27 metros do caminho Vai no tempo, despacha fora de qualquer maneira, fica dominado aqui próximo à linha do gramado Coloca no cinto central para o Luizinho, Luizinho faz o lançamento de três dedos O Invertinho, vai querer tocar de calca e ganhar no bacia no final, Invertinho Fora com isso né garoto, presta atenção no jogo Olha o Flamengo descendo do lançamento muito forte, sai o Donalão G para praticar clima, mas é o Luiz É, a 7x agora, na verdade o Flamengo de Aragua tentando os contra-ataques ali pelo meio Vendo que pelos cantos do campo está muito dificuldade, por isso que a 7x mais está muito bem Mas tentando ir no meio agora, quase uma boa chance de brincar que o Invertinho foi bem na roça E por isso que o Invertinho tem que colocar aqui, eu falei para a TV, o canal MagicBet 777, Sérgio Luizinho É o canal MagicBet 777, viradinho aqui no futebol amador, Copa Interliga, segunda semiframel Primeiro jogo, dois para a CPCN, lá na cidade de Ligera, guarda insul para o Flamengo Agora estamos chegando na vaga dos 28 minutos Agora estamos chegando no futebol, o Flamengo de Aragua, a 13 de piscina de Bravo, desce que o Flamengo O Flamengo de Aragua, o Flamengo de Aragua e o Flamengo de Aragua Mas ele colocou a bola rapidamente, estava se jogando ali, o Cláudio estava muito perto do lance, não marcou a falta, segue 1 a 0 para 7, aqui no estádio Carlos Alberto Alves, vem o Tajaí, contra o Flamengo de Jara, lá no sul, Sérgio Luiz. E aí, detalhe, detalhe que o orgulhoso árbitro Klaus Alexander Kupra, 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 é isso? Lá de Pomerol, ele está querendo ver a bola rolar, né meu amigo? Ele não tem qualquer falta não, ele está querendo ver a bola rolar e realmente está querendo deixar o jogo acontecer. Eu quero pedir para o pessoal aí, que está ligadinho conosco na nossa live, dá um joinha aí, como é que está a transmissão, o áudio, o vídeo, vai dar um vídeo de bem aqui para a gente, para saber como é que está a nossa transmissão, legal? Mas agora eu não vou tomar de lado, assim a distância, eu não vou tomar de lado, assim a distância, eu não vou tomar de lado, parece o Tarouco, exatamente, parece o Tarouco. Mas voltou lá, é com o Repulho, ali, para comer lá em Pomerode, lá em Pomerode, vocês sabiam, meu caro Dubrovês e meu caro Luiz Bentes, que Pomerode é a maior custom balde? Apóstolo, é o Tarouco, é o Tarouco. É a árvore de páscoa. Árvore de páscoa. Árvore de páscoa. Árvore de páscoa. Esse ano teve mais de 30 mil votos de páscoa. Já na praça central. Que legal, que legal. Sérgio, eu não lembro. Você gosta de páscoa. Nasquilha, né? Nasquilha de um lugar. Aqui vai lá. O que eu queria? O que eu queria? Exatamente. A mãe botava 40 ou 1 mil daquele páscoa. Todo o chocolate. Essa era a minha certinha. Agora, paralisação. Ali tá caindo o jogador para o Flamengo. Os jogadores aproveitam com aquela re-higratação, né, meu caro Luiz Mendes? Ô Luiz, gosta de chocolate Luiz? Nossa, ele faz um chocó. O próximo jogo tem que fazer um arraio de chocolate pra mim. Certo? Não sei qual é o chocolate. É, sei qual é o parceiro, tá? Nossa, tem de normal. A gente tá achando de páscoa. Ah, eu vou fazer o jogador tipo Luiz Mendes, tá? Vou trazer pro mundo de vez, Luiz Mendes. Vai ficar viciando. Vai vencer na equipe do Flamengo. Cola colocada. Fica com o emprego. Cheio. Cheio do dominado. Vem a do detalhe em nome de... MagicBet777. É isso mesmo, MagicBet777. O detalhe é que a torcida também vem em peso aqui no estádio Carlos Alberto Alves. É aqui na tarde que vai dar uma estrela em volta aqui no estado. A torcida faz a presença de quem vai incentivar o time da casa a 700 de Itajaí. Então, a torcida é grande e grande mesmo com esse calor que faz aqui em Itajaí. Serginho e Índio no meio. Com certeza eles foram lá com a calaia, foram lá com as ruidas. Tomaram aquele banhão de mar. E aí, agora, eu tô aqui acompanhando o time da casa. Abre vc. 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 O poder vc. Foi tocado ali no tornozelo. Carilça 4 em cima do lance. Abre vc. Abre vc. Abre vc. Abre vc. Abre vc. Solta o Vanderlei agora, hein, meu caro do Luiz. É, Sérgio Luiz, é isso mesmo. Mais uma chance desperdiçada pelo Flamengo de Araguá do Sul, né? Uma chance clara de gol ali. Veio contra-ataque lá pelo lado direito, o Routensílio lá cruzou na área. O Vanderlei sozinho na pequena área, deixou a bola passar, não cabeçou, furou ali no lance e o goleiro ali deu uma bronca porque o lance era muito perigoso, sério. E lá vai a Sérgio Luiz, o Vanderlei, o Pau, a Colocada, o Pineto, alguns coisas. Clodiu ali na zaga do Flamengo. Vai ficar contra a felicidade, óbvia, só. A sorte que, a sorte do Flamengo que o invertiu é pequeno. O que saiu foi, ele acabou pulando um passe, 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 vai dar entrega a rapadura. Fala a dúvida. Se ajoelhou, tem que rezar, pegou o microfone, tem que falar, tudo bem. 106 pessoas simultaneamente através da TV Médicos 777. Ser tuiosa agora. Que prazer de ver se vocês não sabem a nossa alegria de vir fazer o Futebol Amador e ver que o povo acolhe, que o povo possa, que o povo acolhe. E conosco está aqui também o Maicon Kessi, que é o povo, que é o povo, que é o povo, também, no capete, no bairro de Garimaldi. A Jaciel, Maria José, está dizendo, vamos, Jaciel, a família Silva está contigo diretamente de Ferranco. Também, Andréia Garibaldi Chewe, também está com a gente, a Denise e Maria Rafa, um abraço, um abraço, Denise, Jonathan, Raquel Maria, o João da Câmara, o João da Câmara. Não, 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 não 1 a 0, 1 a 0 para a equipe, aceita o gol aos 14 minutos, estamos com 35 minutos agora do primeiro tempo do camisa número 9, Zé Neto, que não é o cantor Zé Neto da roupa Zé Neto e Frederico, mas é o Zé Neto. Será que ele conta alguma coisa? Lá vem descendo, bora descendo aqui com a CPCI com o João e o lugar que ele tá fazendo, não é nada, escanteio, escanteio pra equipe da casa, tá certo, o que você tiver, o que você tiver. O Leonardo, o Chico Fichemó, o Zé Neto da Vagone, aí depois um pouco do grupo da Rony, o Zé Neto, só naquela parte ali que tem o Zé Neto da Vagone, o Zé Neto, eu vou me apaixonar, olha a bola, hein. Escanteio pra equipe da CPCI, botou o Claudio Candiara, subiu do local de cabeça, passa pela liga de quando, subiu sozinho, ali agora o atacante da equipe da casa quase, quase, quase cai a cidadinha do Aideron, o Luz Mendes. É, Sérgio Luiz, e era ele mesmo, o André Neto, o centro-alvante ali, da equipe da CFC aparecendo muito bem dentro da pequena área ali, fazendo o papel realmente do centro-alvante, mas segue 1x0 para a CFC, aqui no estado de cargo do Talberto Alves em Itajaí, contra o Flamengo de Aragua, a CFC aí por enquanto fica subindo para a final da Copa Interliga, Sérgio Luiz. É a Flamengo, agora voltaram para a CFC, o lateral favorecendo a equipa do Flamengo, Thiago se prepara para a cobrança, já vamos perceber, eu ainda quero saber quem é o 27 da equipe do Flamengo, o Luiz Mendes, daqui a pouco vai com aquele faro de repórter, vai saber quem é o 27 da equipe do Flamengo, já voltava o São Gabriel e o Gabigol, né, aí estava feito, né, já tem o Bruno Henrique, já tem o Bruno Henrique, tem o Zé Neto, não coloca o Gabigol, tá aí já viu, né, bola do Paulo Henrique, tem o Bruno Henrique, ouve a jogada, ônibus lá no passado, olha o Paulo Henrique bonito, virou, tenta passar o Vangelo Neu, mas depois esse intervalo, quando acabou a minha menina, chegou o chute, bateu forte, esse hotel, apenas o tchão de meta, oame que tava começando aqui na CFC, o Ábito ali já pediu para pegar a bola atrás do gol, né, O goleirão ali, o Jandes, que é lá, busquei a bola só pra matar aquele tempinho, né Luiz? É, o goleirão que é valorizou o tempo, né, os resultados também. Quem bateu essa bola direto foi o Camisa 14 e Playton, né, tentou ali um chute a longa distância pra surpreender o campeonato, mas saiu o Lazaro pra ser sem aqui no campo de cargos, o Rolto de Itajaí carimbando aí, por enquanto, a vaga pra final, da competição, até os minutos. É, o Lazaro aqui perdi, Itajaí, Itajaí por tanto, tá ligando o passaporte, tá ligando o final, tá com a panha, a Panegas, colocada, lá, pegando o ataque, a Panegas, o importante para a Panegas, precisa de dois gols para levar para os pênaltis, dois gols para levar para os pênaltis, três gols, provavelmente, para passar de fase, para passar direto para a penalíssima. Por falar em penalíssima, a Superliga Nacional de Vôlei Masculino, Minas ganhou hoje, de manhã, do Cruzeiro, 3x7x2 no ginásio do Saviazinho, em Uberlândia. Jogaço, né? Que jogaço, né? Próximo jogo, aberto, final, domingo, também vai aí, com a noite, às 10 horas da manhã. O jogo é grande, jogou forte, recebete pela linha do fundo, um tiro de meta para o goleirão O Jean da Cepzene O jogo foi jogado em casa, sentindo o jogo, levado a bolada do rosto Ele está sabendo, vai ter o certo lado do lado Falta a bola seguir, falta a bola foi puxada Foi puxado o jogador do Flamengo, falta a bola conhecendo a equipe contra o Negra Ali no campo interno no rediário do time da casa Informação aqui conosco Olha a bola colocado na grande área foda Segura a chuteira nele ali Opa, de novo o Juninho! Cleiton e Cleitir, conheceste a dupla Cleiton e Cleitir, meu caro Dudu Rei? Conheci, conheci, Cleiton e Cleitir, a música famosa aqui do Antônio. Vamos pra Porto Alegre, tchau! Olha o Flamengo, vem pra cá agora! Não sei dar réu e nem cantar Cleiton e Cleitir, né? Meu Deus do céu! Péia no detalhe! Baixou a temperatura em Itajaí, uma criança marina, aquele vento leste, a famosa lestada, começa a bater aqui no estádio Carlos Roberto Alves, que dá uma baixada na temperatura. Mas ele levanta a bola, pega a bola! Estádio! Isso! O que compensa, Paulo? Vivendo e aprendendo com vocês, viu? Coisa de Itajaí esse vídeo, né? Exatamente! Está estourado, tá? Ainda não? Ainda não? Tanto tá bom! Falando nada com a equipe do Flamengo, que eu vou você apresentar o Flamengo Henrique. No detalhe! Xabô falou! É o campeonato brasileiro da Saúde, o nosso time aqui do Jardim Marcio Dias, enquanto empatando em 0x0 com a Azul, vai empatando o estádio Os Pioneiros. Vai com o time de sair de bolsa de golpes. Colocamos no Barão rosa! Os 아니에요! Escutou o bereitуры Cartadia! Na elasticidade, na torcida com a Aos Luz. Olha lá! E os outros! Vai girar sua equipe! Uma reunião! Ela esforça! Algora encanada! A BARRA mais AUp!! lunch! Lina jogada! Melhor no treto! Atracanada! McCullissementters! Para o lado direito, e ele carrar ganhando! Por cause dele no futsal! Fica por causa do milenardo ali para o goleirão no chão. Tempo, 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 o placar, 42 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para a equipe da Sepsene. Porque o Luiz Mendes já era para rachar, não podia ir. Luiz Mendes vai para baixo, fazer as rebotagens, ouvir os jogadores das equipes, treinadores. Vai ver o que tudo é, vai ver o que tudo é. Daí vai de bom cego, tá meu caro Luiz Mendes? É, mas... Levantou o braço aqui, levantou o braço aqui. Exatamente, exatamente. O quarto vai marcar a bola de posição para a equipe Itajaí que vai vencer no jogo com o placar de 1 a 0. Bola dominada, com o goleiro Jean que despacha a bola do tempo para a equipe. Carregou o braço aqui, serve a turma de nada para o Jaciel, Jaciel que desceu aqui. Então, o centro do direito, domina para a frente, abraço para todo mundo que está com medo. Passa a bola de chupada. Pau dele ali agora, cacetearam o central, meu caro Luiz Mendes. É, pegaram o central da equipe da Sensei. A visão está vencendo uma boa obra. Finalzinho de primeiro tempo, o time de Itajaí é mais uma oportunidade para ampliar o placar. O senhor está pensando na câmera, na linha de fundo, é que a vida não é muito privilegiada. A gente está fazendo o possível, lembra? O possível, né? Isso, o possível e o possível vai chegar com a imagem. 44 minutos, 44 minutos nesse primeiro tempo para a Cardi 1 a 0, para a Sensei. O presidente já vai nos posicionando a tona, fazer as repontagens. Oh, meu Deus do céu, põe essa bola na área. Olha a bola, bagunada. Agora, direção do central, virada. Comida do Mário, Anil. Anil faz o lançamento, o Bingo lançamento de bola, na direção do Camiso, contra o 7, para nós também, a gente tem que tomar. E agora tem dois, o dominar o Rigo Inge, o jogo para o Pará, o Fizinho, o Júnior dos Passos, e a Bíblia, o Júnior, o Júnior, o Júnior, o Júnior. E na terceira, 45 minutos, o Klaus Alexander de Pomerode. A Liga Pomerana de Futebol, a Liga Pomerana de Futebol, a Liga Pomerana de Futebol, o PTG da Bé-Federação Catriona, que é só o Júnior, o Júnior. Vamos lá mesmo. Nossa patada aqui, a cidade de Marília. Já passou, já viu, sou alegrado, Luiz Valdirado. A Liga Pomeran Zinho. O Anosetteiro vai bater, vamos lá. O chance é o desperdiço a grande chance pra fazer o segundo gol, Luiz Valdirado. É, Céssia, no final. . 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 Um abraço para a rapaziada lá de Jágua do Sul Começa o segundo tempo Um abraço para a rapaziada 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 E hoje Um abraço para a rapaziada Um abraço para a rapaziada Um abraço para a rapaziada Um abraço Um abraço para a rapaziada Um abraço para o Um abraço E vai fazendo E vai fazer Um abraço para a rapaziada Um abraço para o Um abraço para a rapaziada Um abraço para a rapaziada E vai fazer Um abraço para a rapaziada E vai fazer E vai fazer Um abraço para a rapaziada E vai fazer E vai fazer Um abraço para a rapaziada E vai fazer 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 E vai fazer